Como faz para pescar nesse local? É fácil. Fica a 100 km de São Paulo e 350 km de Curitiba. Então você vem aqui no Refúgio do Alemão. O que você oferece ao pescador e à família que vem aqui? Porque o local é um ambiente familiar, né? Nós temos estadia, temos refeições, temos a pesca de barranco, a pesca embarcada, temos piloteiro, pacotes promocionais familiares, pacotes para grupos. O jeito que o cliente quiser, a gente está aqui preparado. Pacote de inspeção completa, temos pacote só com café da manhã, temos só com almoço, só com jantar. Dependendo do horário que ele chegar, a gente é flexível. E dependendo também, se o pessoal quiser cozinhar, você tem que cozinhar. Tem um espaço gourmet também preparado para quem quiser trazer a sua refeição também, previamente combinados. E vocês estão vendo imagens aí dos apartamentos? Como que funcionam esses apartamentos aí ou quartos? Nós temos quartos familiares, quartos suítes, temos quartos para grupos com beliches, camas, diversidade total. E uma natureza exuberante. E tem a opção também para quem gosta de pescar com riscas artificiais, quiser trazer o caiaque, alugar a embarcação aqui. Aqui tem Tucumaré, Traíras, Jacundá, tem o Black Bass. Tem o Black Bass, o Catfish, Piraputanga, Pialçu, Curimba. Matrinchã? Matrinchã, é eclético. Tem vários tipos de peixe. Qual que é o telefone aqui? 97625 4591, meu zap. Meu telefone é 11 99317 0236. E o Facebook Refúgio do Alemão. Então tá aí, ó. Vem que tá aqui o bicho. Vem aqui que aqui tá aqui o bicho. Tá aqui o alemão e tem muito peixe na água. E aí